País do fogo, aldeia oculta da folha. Aqui vive um garoto que sonha em se tornar o líder da aldeia, o Hokage. Seu nome é Naruto Uzomaki. Em seu corpo dormia a raposa de nove caudas, a besta que havia atacado a aldeia. Mas com sua grande força de vontade, ele foi capaz de trilhar o caminho do desenvolvimento. Contudo, em breve o mundo ninja enfrentaria grandes problemas. Uma organização conhecida como Akatsuki estava em busca das nove bestas, incluindo a nove caudas. E declarou guerra contra o mundo ninja. Atiçando as brasas de um grande conflito. E quando elas se acenderam, as chamas continuaram a queimar. Mas, Naruto Uzomaki continuava seguindo em frente. Tendo forjado novos laços, ele mantinha um olhar fixo no futuro, soltando um poderoso rugido. O rugido cresceu e se espalhou. E como se fossem ecos, seus muitos aliados passaram a agir. Naruto! Tudo por ele enquanto ele continua lutando. Este mundo não tem mais sentido. A estátua quedou aqui. Não me diga que ele está pronto pra começar. Agora é a hora do caos. Os rugidos da terra se abrindo São os sons que anunciam o fim. Enquanto essa batalha para salvar o mundo ninja entra em sua fase final. Assim o conflito derradeiro começa. O mundo não precisa mais de esperança. De um futuro ou de heróis famosos. Quando essa realidade acabar, restará apenas um sonho único que nunca vai ter fim. Eu Eu tive um pai, uma mãe e o sábio tarado. As crianças se espelham nos heróis. Então vou continuar em frente sem perder o meu caminho. Vou me tornar o melhor Hokage que já existiu. Esse é o meu sonho, seu idiota! Vou arrancar a sua máscara custo o que custar! É inútil! Eu vou destruir aquela espirada imensa e tudo vai estar acabado! Vem me pegar! Vamos juntos, Kurama! Hazen, Shurikei! Planetário de Biju! Ha! Acha mesmo que vai ser simples assim? Ha! Aposto que essa cara é de todo! O que quer dizer? Se você é mesmo tão melhor do que ele, tire essa máscara e mostre que tá suça! Ele é muito forte. O que vamos fazer, Kakashi? Tem uma coisa que não sai da minha cabeça. O que é? Isso é uma hipótese. Mas o Jutsu pode ser o mesmo que o meu Kamui. O que? Tudo bem. Se a minha hipótese estiver correta e estivermos usando o mesmo Jutsu, então os nossos olhos precisam mais. O que significa e acabar com essa guerra! Hazen, Shurikei! Planetário de Biju! Ha! Ainda não acabou. Tá na hora de quebrar tudo! Agora! Certo! Kamui! Peguei você! Um clone das sombras? Chegou no limite, Kakashi? Vai! Pumbo da vista de caudas! É tarde demais. Estão perdendo tempo. O quê? Impossível! Não tem escapatória, Tobi! Han! Entendi. Não foi o meu ataque que fez o clone das sombras desaparecer. Foi a Kamui. Maldito Kakashi. Ele descobriu que estamos conectados à mesma dimensão. Acabou! Quem é você? Você! 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 Então, você é... O Obito! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Todo ninja tem regras. Você precisa seguir o plano. Um bom ninja segue as regras e sempre faz tudo conforme foi estipulado. Regras? Seguir o que foi estipulado? É só disso que você fala? Será que não consegue ter compaixão? Um ninja que quebra as regras mancha o seu nome. Entende isso, não é? Ei, ei, vocês dois! Chega disso, lembrem-se. Estamos na mesma equipe. Rin, você pega leve demais com o Obito. Hoje é um dia muito importante pra nós. É, é verdade. Hã? O que aconteceu? Bom, nós vamos falar sobre isso no caminho. A partir de hoje, o Kakashi é um Jonin da mesma maneira que eu. E vamos nos dividir em duas unidades lideradas pelo Kakashi e por mim, pra aumentar nossas chances de sucesso. Lembrem-se, estamos passando pelo período de menor contingente da aldeia oculta da Folha. Falando nisso, Obito, você se lembra da nossa conversa sobre dar um presente pro Kakashi? Eu já dei um kit médico pra ele, e o Sensei... É, eu dei uma kunai personalizada. Igual a que eu uso. E você, Obito? Desculpe, eu esqueci. O quê? Bom, eu não esperava nada de você mesmo. E provavelmente seria só uma porcaria qualquer. E porcarias inúteis não passam de excesso de bagagem. Ah, parem! Não comecem a brigar! Agora, nós vamos revisar a missão. Bem, vocês todos sabem que o País da Terra iniciou uma invasão contra a Aldeia da Grama, certo? Sim, estão vindo muito rápido. É só uma questão de tempo até cruzarem a fronteira do País do Fogo. E é por isso que precisamos detê-los o quanto antes. Sendo assim, nossa missão agora é nos infiltrarmos no território inimigo pra destruir a Ponte Kanabe por onde passam os suprimentos deles. Então vamos sabotar a rede de apoio do inimigo. E você, Sensei? Eu vou atacá-los de frente e criar uma distração pra vocês. Hoje, o Kakashi é seu líder. Nós iremos juntos até a fronteira. Então, cada unidade irá pro seu lado. Sim, senhor! Eles me perceberam, então? Impressionante. Pessoal, cuidado agora. São vinte deles. Embora possa estar usando o Jutsu de Clone das Sombras. Estou indo. Me deem cobertura. Espere, Kakashi. Você deveria dar cobertura. Mas, Sensei, o que você disse antes? Eu sou o líder hoje. Isso quer dizer que eu tomo as decisões. Não é, Sensei? Sigam a liderança do Kakashi. Certo. Eu não gosto de lotar contra crianças. Por mais que estejamos em guerra, não parece certo. O mínimo que eu posso fazer é garantir que vocês não sofrem. Que dói! Kakashi, não tem que derrotar a todos sozinho. Kakashi, mantenha a carne. Fui de um inimigo de cada voo. Sim, eu sei. Não vai escapar! Espera. Aquele cara loiro será que é... Um relâmpago amarelo. Droga! Você é mais forte do que parece. Não vai escapar! Agora é hora de atacar! Acabem com eles antes que cheguem os recostos. Entendido. Como assim? Esses não são ninja normais. Talvez eu deva reconsiderar os conceitos sobre crianças de novo. O grupo deles é realmente grande. Kakashi está ficando cansado. Não é necessário estar considerando a quantidade de inimigos. Se acha melhor que um ninja da pedra? Pode contar comigo! Você errou! Você já era! Te dói! Não vai escapar! Não vai escapar! Tô falando pra ir! Ali! Ei, vem aqui! Desculpa! Entendido! Agora é hora de atacar! Esse é o último. Você está bem, Kakashi? Ótimo. Sem sinal de reforços. O Kakashi está exausto. Vamos recuar por enquanto e nos recuperar. Eu estou bem. Bem. Bem uma ova. É isso que acontece quando você ignora o sensei e faz o que quer. Um discurso e tanto. Vindo de um ninja que ficou assustado demais pra ajudar. Mas eu não estava assustado. Eu estava... Você sabe, eu tive dor de barriga. Eu vou ficar bem na próxima! Essa é a única coisa que sai da sua boca. Desculpas. Agora já chega. Vocês dois. Vão ter que trabalhar juntos a partir de agora se quiserem completar as suas missões. Agora, vocês estão indo em direções opostas. Sim, Kakashi. As regras e o código ninja são importantes. Mas não são tudo. É como eu já disse. Às vezes é preciso se adaptar à situação atual e burlar algumas regras. Obito, você ainda não se preparou o suficiente pra ser um ninja. A sua determinação é fraca. É por isso que sente medo quando enfrenta um inimigo de verdade. Apesar disso, eu confio em vocês. Sei que conseguem completar essa missão sozinhos. Mas, se não conseguirem trabalhar juntos e funcionar como uma equipe, vocês vão falhar. Mas antes que eu vá, me escutem. O mais importante pra qualquer ninja é o trabalho em equipe. Entenderam? Com corações acelerados, sem uma ideia clara do que é certo ou errado, presos em uma batalha sem saída, os garotos seguiram em frente, correndo o mais rápido que eles podiam. O mais importante pra qualquer ninja é o trabalho em uma batalha sem saída. E então? Hora de nos dividirmos. Pessoal, boa sorte. Dispersar! Após se separar do Minato, a equipe do Kakashi seguiu direto para o seu alvo, a Ponte Kanabi. Às vezes discutindo, às vezes trabalhando juntos, indo sempre em frente. E finalmente, vários dias depois, com seu alvo à vista, os três fizeram sua última parada. Entrar em território inimigo os deixou extremamente tensos. foi nesse momento que aquilo aconteceu. Rin! Ela vai vir com a gente. Rin, o que você fez com ela? Não se preocupe. Só está dormindo. Ela vai ser útil para várias coisas. Deixem ela ir! Kakashi, temos que ir atrás deles! Ei! Kakashi! Kakashi! Nós dois precisamos executar a missão sozinhos. O quê? Por um acaso, você sabe o que está dizendo? Sim. Mas e a Rin? E quanto a Rin? Pensamos na Rin depois. Eles querem saber qual é o nosso plano. Então não vão matá-la agora. Vamos nos preocupar mais em esconder nossa estratégia. Para um ninja. A missão é tudo. Esse é o código ninja. O código ninja? Tem uma coisa mais importante que esse maldito código. E quanto a Rin? Ela é nossa aliada. Ela nos ajudou várias vezes com seu ninjutsu médico. Ela nos apoiou o tempo todo. Ela é... Ela é uma amiga inestimável. Ela fez essas coisas porque eram parte de sua missão. Deixa quieto. Eu e você simplesmente não nos entendemos. Não temos mais. por que discutir? Você não entende. Não sabe o que acontece com quem quebra o código. Claro. Talvez no mundo ninja quem quebre as regras seja ridicularizado. Mas quer saber? Alguém que não se importa com seus amigos é ainda pior. Por isso eu vou ajudar a Rin. a Rin. Ela está presa em um genjutsu. Se você quiser libertá-la vai ter que nos derrotar. mas você você não tem como fazer isso. Rin. Eu prometo. Deve ter muita coragem para vir aqui sozinho. Pena que às vezes coragem não é o bastante. Você está me entendendo? infelizmente a sua vida acaba aqui. Meu braço ainda está tremendo. Droga. Você está com medo porque é fraco, Obito. Supere isso. não é o que você está fazendo. Você acha que está perto de resgatar a sua vida? Eu sabia. Você pensa e age como uma criança. Acha mesmo que alguém como eu lutaria sério contra uma criança? Você não desiste. Talvez não seja tão inútil quanto eu pensei. Bola de foda! Bola de foda! Tem coragem de nos enfrentar mesmo sendo fraco. Eu admiro a sua coragem. Droga! Mas isso é tudo o que pode fazer? Agora é hora de acabar com você. Estilo, por favor! Estilo, por favor! Estilo! Nossa! Anda! Chega de brincadeira, Taiseki! Já vai. Arte ninja. Jutsu, camaleão. Você consegue, Obito. Eu estou torcendo por você. Eu não vou desistir. Morra! Kakashi! O que está fazendo aqui? Bom, eu não poderia deixar um fracote como você sozinho, não é verdade? Olha só, até que ele é bem durão pra um moleque. Vou me juntar a você, Taiseki. Só por garantia. Eu vou tomar a liderança. Me dê cobertura, Obito. Vamos lá! Obito, a Rin está bem? Eles usaram genjutsu na Rin. É por isso que... Vão ter que vencer a gente se quiserem libertá-la dele. Muito simples, não é? Vão ter que vencer a gente se quiserem libertá-la. A Rinija! Jutsu, camaleão! A Rinija! Jutsu, camaleão! A aldeia da folha deve estar com um contingente realmente baixo, hein? Só podem estar loucos pra enviar crianças como vocês pra guerra. Idade não importa. Se consegue lutar, você luta. Esse é o jeito de todo ninja. Eu acho que nosso sistema de treinamento está milênios à frente do seu. Tudo o que você fala me deixa nervoso, sabia? Eu acho que nosso sistema de treinamento está milênios à frente do seu. Muito lento, eu cuido disso. Muito lento, eu cuido disso. Muito lento, eu cuido disso. Muito lento, Sinóio! A arte ninja. Jutsu, camaleão! Ei, não pegue leve só porque são crianças. Ah, eu só baixei minha guarda por um instante. Ainda assim, eles certamente não são crianças normais. Muito lento, eu cuido disso. Ok, vamos. Moleque idiota. Hora de acabar com isso. 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 Você se acha grande coisa, não é? Deixa comigo. Esse pirralho. Ele é realmente muito forte. Kakashi! Tudo bem, eu aguento. Obito! Adeus! Kakashi! Droga! Kakashi! Você está bem? O seu... olho? Não estou morto ainda. Mantenha o foco. Obito! Podemos usar isso a nosso favor. E os dois já eram. Eu nunca consigo cumprir o que prometo. Sempre dependo da ajuda dos outros. Mas ainda assim, tem uma coisa que... Eu quero ter certeza que vou cumprir. Os seus olhos! Obito! Você despertou o seu Sharingan! Eu vou... salvar os meus amigos! Hã? Como assim? Sério? Obito! Está pronto? Sim! Aquele olho... Pensado como se já... O que seja, é melhor eu ficar atento mesmo. Considerando que ele é forte o bastante para derrotar o Pai Seke. Agora consigo escrever o que meus oponentes vão fazer. O poder do Sharingan... É esse? Seus idiotas! Não fiquem se achando! O que está acontecendo com esse cara? Está totalmente diferente de antes! Estilo Fogo! Juntos lá de novo! Não adianta! Não tem saída! Estilo Fogo! Juntos lá de novo! Acredite! Você está bem na palma da minha mão! Cansei dessa cara de idiota de vocês! Estilo Fogo! Te dói! Estou pronto pra ir! Chega de fugir! Chega de fugir! Estilo Fogo Jutsu Porta Fênix Bola de Fogo Estilo Fogo Jutsu Bola de Fogo Acredite, você está bem na palma da minha mão Estilo Fogo, Jutsu Bola de Fogo Espero que não está forte Destruição de rochas Bola de Fogo Mantenha a calma, são só crianças Eles ainda são novados em batalhas Mais cedo ou mais tarde vão achar a guarda Estilo Fogo, Jutsu Porta Fênix Eu vou Proteger meus amigos E quando fizerem isso Eu vou atacar Mantenha a calma, não é? Toma isso! Seus pirralhos! Estilo fogo! Jutsu balas de fogo! Jutsu, Kakashi! Aaaaaah! 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 Kakashi! Obito! Viemos salvar você, Rin. Está tudo bem agora. Vi que baixaram a guarda ao resgatar a refém. Não acham que está meio cedo para relaxarem seus... Pirralhos da Folha! Estilo terra! Destruição de rochas! Que droga! Rápido! Corram para a saída! Kakashi! Vocês estão bem? Rin, Kakashi. Obito! Não! Não adianta. Nem tente, Kakashi. Eu acho que acabou para mim. Obito! Não! Mas... Por quê? Obito! Droga! Por quê? Se eu tivesse ouvido quando você disse... Pra gente vir atrás da Rin... Isso nunca teria acontecido! Que péssimo líder! Que péssimo Jonin eu sou! Ah, é... Eu me esqueci! Hã? Eu... Não cheguei a te dar um presente de parabéns... Por ter se tornado um Jonin... Takashi... Eu vinha tentando... Pensar em alguma coisa legal... E agora... Eu... Tive uma ideia... Não se preocupe... O presente... Não é uma porcaria... Não é uma coisa inútil... Eu... Quero que fique com o meu... Sharingan... Não importa o que as pessoas... Vão dizer na aldeia... Você... É um grande Jonin... Realmente... Eu acredito nisso... Aceite, por favor... Ah... Eu vou morrer agora... Mas... Eu vou me tornar um dos seus olhos... E verei o que o futuro trará... E diz... Kakashi, rápido, pegue a Rin e vá embora daqui. Mais reforços estão a caminho. Mas... Obito! Apenas... Vão! Rin! E se eu derram a mão que quebra montanhas? Rin, segure-se em mim! Rin! Rin! Amigo! Justo agora, eu e o Kakashi começamos a nos entender. Mas eu nunca consegui dizer pra Rin como eu me sentia. Eu queria poder ficar com eles mais um pouco. Obito! Droga! Kakashi, proteja a Rin. Droga! 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 Vamos! Eu estou morto? Espere, isso é... Parece que você acordou. Sensei, por quê? Essa kunai é marcada com a minha técnica de teletransporte, entendeu? Mas e os inimigos? Eu dei um jeito neles. E a Rin? E a Rin? Onde está a Rin? Sinto muito no ter chegado a tempo, Kakashi. A Rin me contou tudo. A terceira grande guerra ninja, esse longo e arrastado conflito veio ao fim após tirar a vida de muitos ninjas sem nome. E, ao mesmo tempo, consagrou para sempre os nomes de alguns heróis. A batalha da ponte Kanabe. Naquele dia, nasceram dois heróis, na aldeia oculta da Folha, cada um com seu próprio Sharingan. O nome de um está gravado em uma sepultura, enquanto o outro é conhecido em todo o mundo como Kakashi do Sharingan. Entretanto, com o passar do tempo, mesmo histórias de heroísmo podem ceder à realidade fria e impiedosa. A luta, a dor, o ódio, eles nunca cessam. A luta, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor. A dor, a dor, a dor, a dor... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me salvou? Obrigado. Você pode me agradecer depois, porque no fim eu farei com que você realmente me retribua. Então me diga, o que preciso fazer? Preciso voltar pra aldeia oculta da Folha. Estamos no meio de uma guerra. E agora que finalmente despertei meu Sharingan, vou conseguir proteger meus aliados muito melhor. Proteger seus aliados? Qual o problema? A verdade é que... Você não vai mais poder ser um ninja com esse corpo. Acorde. Nada nesse mundo acontece como realmente deveria. Já chega! Eu não quero ficar aqui pra sempre. Já chega! Nenhum de nós pode sair daqui. Não com esses corpos. Mas quem é você? Eu sou o fantasma dos Uchiha. Madara Uchiha. Madara? Mas... O Madara já morreu faz tanto tempo. Isso não pode ser possível. Então devo ser uma relíquia que restou do passado. É verdade. Se não fosse... O suprimento constante de Chakra que recebo daquela estátua lá atrás... Eu morreria em um instante. Estou enganando a morte. Por que você capturaria uma criança... Meio morta como eu? Nós vamos quebrar o ciclo de causa e efeito. Criar um mundo onde haja... Apenas vencedores. Apenas paz e amor. Um mundo que não tenha nada além disso. Como se eu me importasse. Olha só. Eu só quero voltar pra minha aldeia, tá bom? Se deseja morrer, a escolha é sua. Mas eu tomarei o seu olho antes disso. Você já tem o seu. Por que você quer tanto meu Sharingan? Ainda me falta o olho direito. Entenda que o verdadeiro poder do Sharingan... É despertado quando o olho direito e o esquerdo se unem. Então... Isso quer dizer que se eu lutar... Junto com o Kakashi, eu vou ficar mais forte. Com isso... Vamos poder garantir a segurança. A segurança da Rin. Mais um motivo pra eu sair daqui. Esperem por mim. Rin e Kakashi. Ainda estou vivo. Não adianta dar uma de durão e esconder suas feridas. Eu vi tudo. Ele disse o nome dela de novo. O que está fazendo? Ah, é que vi que você estava murmurando alguma coisa sobre a Rin de novo. Então fique curioso sobre o seu sonho. Ele sempre parece um fracassado quando faz isso. É engraçado. Ele até baba às vezes. Guru Guru, para de rir. Me desculpe. Já faz um tempo que eu cheguei aqui. Na primeira vez que vi vocês, eu quase morri de medo. Vocês são fantoches criados a partir da estátua, não é? Olha, francamente. Para nós, você é que parece um fantoche. É, você é humano, mas metade do seu corpo é artificial, como os nossos. Está preocupado com o Madara? Ele não falou em nada além de quebrar o ciclo da causa e efeito ou algo assim. E então foi dormir para sempre. Você não entendeu o que o Madara estava falando? Basicamente, a ideia dele é acabar com todas as coisas ruins do mundo e fugir para um mundo de sonhos onde só existem coisas boas. E como é um mundo de sonhos, você pode fazer o que quiser, inclusive trazer os mortos de volta à vida. O quê? Isso é completamente absurdo. É, não sei não. Para você, talvez. Cala a boca! Você é muito mais burro do que eu! Boa! Sério, eu nunca sei se você está me zoando ou se é só um idiota. Mas acho que não adianta me preocupar com isso agora. Eu só preciso me acostumar com esse corpo o mais rápido possível. Vamos, pessoal! Hora de se mexer! Tudo bem! Mais reabilitação, né? Imagino que já esteja pronto. É claro! Tudo bem. Vamos lutar! Vamos lutar! Dessa vez eu vou com tudo. Chegou a hora. Nada a ver! Se for mais, se for mais, por favor! Ai! Será que dá pra ter um pouco de compaixão? Eu avisei antes da gente começar. Eu estou indo com tudo. Você disse isso? Eu já esqueci. Saiba de uma coisa! Nós não nos apegamos ao passado! Como é que eu aguento isso? Vamos lá, pessoal! Chegou a hora! O Kakashi é muito mais forte do que vocês! E o que isso quer dizer? Nós não sabemos nada sobre o Kakashi. Estilo Fogo! Juntos o Rola de Fogo! Qual é o verdadeiro, hein? Como você é esperto, hein? Quando eu voltar pra Obelha da Folha, estarei super forte. A fim de... Mal vai acreditar. Meu Deus! Você só fala disso. A fim do erro. A fim do erro. Sempre que lutamos, tudo sabe como você entendeu bem os aspectos básicos da luta. Mas é claro. O Minato Sensei me treinou e o Kakashi sempre me dava uma surra nas lutas amistosas. Na verdade, isso faz você parecer um... Cala boca! Qual é o verdadeiro, hein? Como você é esperto, hein? Sinto que estou mais forte do que nunca agora. Eu concordo. Afinal, a arte do seu corpo é composto de células especiais. Qual é o verdadeiro, hein? Nasce, otário! Isso, vai! Estilo fogo, estilo do lado de novo! A arte do seu corpo! Estilo fogo, estilo do lado de novo! O que é isso? Esfila o fogo! Juntos com o ar de fogo! Pelo que eu vejo, tá ficando muito bom! O que mostra como somos bons mestres. É o seguinte! Muito obrigado, pessoal! Você pode começar a nos chamar de sensei se quiser! Agora tô me sentindo muito mais confiante! Tudo bem. Tô mais acostumado com isso do que antes. O meu corpo parece normal. Não tá tão estranho como antes. Logo estaremos juntos de novo. Rin. Kakashi. Ah, não! Eu acabei de ir lá fora e ver essa tal Rin de quem você fica falando. Ela está em perigo! O que aconteceu? Ela e o tal Kakashi estavam cercados por um grupo de ninja da Aldeia da Névoa. É? Você ainda não consegue quebrar essa pedra. Mas eu tenho que... ajudar a Rin e o Kakashi. Então vista o meu corpo. Mas você... trabalha para o Madara, não é? Concorda com isso? Você quer ajudar seus amigos, não é? Obrigado, Guru Guru. Certo. Você vai embora. Obrigado por ter me ajudado. Sim. Estou indo embora agora. Eu tenho que ir. Vamos, me leve direto até lá. Ok. Deixe o caminho por minha conta. Meus aliados estão espalhados por todo o mundo. Isso vai ser muito fácil. Como estão as coisas? Ai, ai, ai. Não estão nada bem. Eles ficam falando de experimentos na Aldeia da Névoa. Eu... Eu não entendi direito. Mas parece que tem muitos e muitos ninja cercando a Rin e o Kakashi também. E o que o Sensei está fazendo? Quem? O que acha que está fazendo, Relâmpago da Folha? Eu não sei, não. Acho que está ocupado em outra missão. Ele não está por perto. Vem quando precisamos dele. Kakashi, você tinha prometido. Kakashi, por favor. Você tem que proteger a Rin. Logo estarei com vocês. Chuva? Não. São respingos da colisão. Isso sim. A Rin e o Kakashi estão lá. Qual é o seu plano? Não é óbvio. Já vou chegar atacando. Mas o que? O que? Por que estou vendo essas coisas? Isso não pode ter acontecido. Eu... Eu, Kakashi, devíamos... Protegi-la. Eu, Kakashi... Me espere. O que está acontecendo? Eu, Kakashi... O que? Reforços? Que idiota. Ele está sozinho. Acabei com ele. Acabei com ele. Eu, Kakashi... Eu, Kakashi... Eu, Kakashi... Escolhiu você. Papai! Não conseguimos detê-lo. O que ele está tentando fazer? Ninguém mexe com a aldeia da nevoa sangrenta. Eu, Kakashi! Eu, Kakashi... Eu, Kakashi... Eu, Kakashi... Lá vai! Isso foi... o estilo madeira? Só o primeiro Hokage da Aldeia da Folha podia usar esse jutsu, não é? Papai! A segunda unidade foi dizimada! Por quê? Por que não conseguimos deter um único ninja? Não! Nos deixa em paz! Papai! Cris de Eu não sei. Vem. Entendi. Eu estou... no Inferno. Nada nesse mundo acontece como realmente deveria. E como é um mundo de sonhos, você pode fazer o que quiser, inclusive trazer os mortos de volta à vida. Rin, vamos ficar juntos. Eu vou criar um mundo onde poderemos ficar juntos. Eu vou quebrar o ciclo. Foi por isso que eu decidi voltar. Acha que alguém chegou a ver você? Eu sou a única testemunha. O Obito aniquilou todos eles, não sobrou ninguém. Mas parece que poupou o Kakashi, ele estava inconsciente, então ele acabou não vendo nada. Por acaso ainda está apegado ao seu antigo aliado? Não. Eu só não me importei com ele. Se ele vai viver ou morrer nesse mundo, pra mim não importa. Ele vai se juntar com a gente num novo mundo que vamos criar. Assim como a Rin, me mostre como criar um mundo de sonhos. Madara. Não precisa me agradecer mais. Por aqui. A partir de hoje, você é o nosso salvador. O mundo dos sonhos é extremamente simples de criar. Só o que você precisa fazer é levar todo mundo para o mundo de genjutsu que eu criei. Mas... Você terá que usar a lua para ampliar o alcance do jutsu. Sim. Vejamos. Primeiro, terei que ensiná-lo sobre o sábio dos seis caminhos e a dez caudas. Então, sobre o meu projeto Tsukinomi, em uma batalha anterior, eu obtive o DNA do Hashirama e o transplantei no meu próprio corpo. Então, quando eu estava à beira da morte, o meu Rinnegan despertou. E ao mesmo tempo, eu quebrei um certo selo. Foi assim que invoquei a estátua Guido, o receptáculo vazio da dez caudas da lua. Então, rapidamente eu usei a estátua para cultivar o DNA do Hashirama. E o resultado que eu obtive foi esse. Eu concedi minha determinação para esses seres. Metade deles sou eu. Agora, ao trabalho, até que eu possa ser revivido, você será matar ao dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o que é que você quer? Vou extrair o Nove Caldas de você e destruir a folha. Agora, saia Nove Caldas! Vou extrair o Nove Caldas de você e destruir o Nove Caldas de você. Nove Caldas de você. Nove Caldas de você. Eu sou o seu oponente. E você não tem chance. Você não vai escapar. Você não vai escapar. Você não vai escapar. Quem é você? Por que está atacando a folha? Que diferença faria se você soubesse? Logo, vocês estarão acabados. Quero que saibam que não há esperança para vocês. Quero que saibam que não há esperança para você. Uma ninja forte o bastante para controlar a Nove Caldas e que também pode entrar no imprimente na aldeia oculta da folha. Pelo que sei, só uma pessoa se encaixa nessa descrição. Não pode ser. Você é o Madara Ultima? O que você acha? É agora. A nossa determinação muda o que nós, ninja, somos capazes de fazer. Entende agora? A minha determinação está num nível completamente diferente da sua. Vamos! Ei! Vem aqui! Vamos! Ei! Vem aqui! Vamos! Quanto mais tempo ficar preso aqui, maior será o dano à aldeia. Preciso acabar com ele rápido. Acha mesmo que será capaz de me derrotar tão rápido? Ali! Ei! Vem aqui! Mas essa força é completamente inútil se eu não puder proteger ninguém. O que está falando? Tome isso! Boa! Por que está atacando a folha? Acho que é. Porque eu quero. E porque faz parte de um burro. E também porque isso é uma guerra. E porque eu quero a paz. É... Mas o quê? Vou acabar com isso agora. Vamos! Técnica de guerra é tão forte. Você sempre chegou tarde demais. Eu... Mas venga! Do que você está falando? Tome isso! Você não precisa saber. Irá morrer sem ter os direitos. Ou coisa alguma. Ei! É agora! Assim! Tome isso! Quer dizer então que isso significa que eu ainda tenho um caminho para escolher? Mas... Não importa o que eu escolher. Meu destino não vai mudar. Minha vontade nunca vai mudar. Não pode ser! Vamos! Esse ataque devia ter funcionado. Mas então... Por quê? Ei! Por quê? Por quê? É inútil! Ah! 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 Muito lento. Ah! Ah! Não vai escapar! Ah! Desculpa! Vamos lá! Quarto Hokage. Esse é todo o seu poder? Algo está distraindo você? É a aldeia? Ou talvez as crianças? De qualquer forma, como não está conseguindo se concentrar na batalha, você irá morrer! Eu venci! Raidin Voador, nível 2! Até conseguiu me machucar. Não esperava nada menos de você, Quarto. Mas no fim, tudo irá se curvar ao meu desejo. Eu governarei este mundo. Há várias maneiras de fazer isso. Há nove caudas, surgiu completamente fora de controle. Isso é um problema? A aldeia da folha foi completamente arrasada. Por algum tempo, eles ficarão mais ocupados com sua reconstrução do que com qualquer outra coisa. Entendo. E nós vamos agir enquanto eles estiverem distraídos? Temos muitos preparativos a fazer para o Tsukinome. Seria conveniente se as grandes nações não estivessem atentas por enquanto. Vamos! Este mundo está mergulhado em escuridão. Tchau! 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 Tchau!